Por exemplo, o meu limite era R$ 800 nesse cartãozinho que eu falei para vocês. Era R$ 800 aqui, meu limite. R$ 800. Como que pode, em três anos, R$ 160 mil? Como que você me explica isso? É sorte eu ter pegado o avião e ido para Harris? Não. Eu fui lá conhecer o gerente, conhecer a agência, ver se realmente estava tudo dentro dos conformes. Eu vou daí indicar para vocês. Então, assim, façam isso. Abram a conta. Crie o relacionamento. Compra o que tem que comprar. É um seguro residencial, é um consórcio, é uma previdência, é um título de capitalização. Movimentação, pagando a fatura em dia, movimentação, não reparcela, não parcela a fatura. Não coloca o que der para pagar no BRB, vocês pagam. O que der para fazer no BRB, faça. O que não der para fazer, não faça. Ah, o BRB não aceita pagar conta de luz. Tudo bem. Não precisa pagar conta de luz do BRB. Ah, paga o telefone. Ah, não aceita também. Ok, o que o BRB aceita na sua cidade? Ah, só aceita pagar fatura de cartão. Então, paga as faturas dos outros cartões no BRB. Mostra seu poder, porque, gente, uma coisa que ninguém sabe, mas eu vou te falar. Para você aqui, o BRB trabalha com renda presumida. E como que você trabalha a sua renda presumida? Movimentando a sua fatura com o mercado. Se você ganha 5 mil, 10 mil reais, e você paga tudo no BRB, você paga as suas contas, tudo lá, cria seu histórico de pagamento. O Serasa informa ao BRB que naquele mês, dos últimos 3 meses, a sua renda no Serasa é 20 mil reais. Só que você ganha 5. Como que pode um cara ganhar 5 e ter um cartão Dux? Porque ele usou a renda presumida para te dar o cartão. Então, meus amigos, façam isso. Vocês vão conseguir o Dux. Vocês vão ter um cartão, mesmo que não pegue o Dux, você pega esses dois cartões. E esse cartão aqui é maravilhoso. Esse cartão aqui, ele te dá 3 acessos ao Lounge Key, 3 ao Dragon Pass, 4 na sala Coworking, 4 no Coworking de Santo Dumont, 4 em Congonhas, 4 em Brasília, ilimitado em Brasília, 15 estacionamento, 2 pontos por dólar gasto, 36 meses. Anuidade se isenta com 25, 50, 75 e 100% anuidade se isenta. Então, assim, você tem várias possibilidades de ter cartões bons e o BRB está abrindo essas portas. Ah, mas o atendimento do BRB é ruim. Tudo bem, só que você trabalha a conta, esquece o gerente, esquece a agência. Só cutucar o gerente e a agência quando precisar de alguma coisa. Por exemplo, o meu limite era R$ 800,00 nesse cartãozinho que eu falei para vocês. Era R$ 800,00 aqui, ó, meu limite. R$ 800,00. Como que pode, em 3 anos, R$ 160.000,00? Como que você me explica isso? Porque eu fui mostrando para o gerente a confiança. Sabe o, aquele, como que ele chama o Dalton? Aquele rapaz que está, é, Alcântara, né? Diego Alcântara, Diego Alcântara. O Diego Alcântara, vocês devem lembrar quem que é ele. O Diego Alcântara, ele está sempre no grupo da live. Ele, vocês viram, vocês viram ele. Ele falava assim, é, eu vou desistir do BRB, não sei o quê. Vocês lembram disso? Quantos de vocês viram ele falar aqui ao vivo? Falei, vai não. Eu nem conheço ele. Entendeu? Ó, esses são os cartões, esses são os aplicativos que eu tenho no BRB. BRB Mobile, BRB Invest, BRB Ducks, BRB Card. Eu vou mostrar para vocês o limite do cartão hoje. Como que ele está? Agora, deixa eu falar para vocês. Não adianta chamar se não for nessas regras. Porque se você chamar e não for assim, eles vão encher o saco da gente depois. Então assim, se você tem investimentos, 250 mil de investimento, e quer ter um investimento no BRB, 250 mil reais, é possível pegar o Ducks por investimento. Ok? Nós temos gerente para indicar para vocês. Eu não tenho investimento. Eu só tenho renda e relacionamento. Então você procura a agência que você quer. Nós temos Bahia 3, temos São Paulo. Temos em Brasília 3. Só que de Brasília, somente alta renda. Tá? Brasília é somente o bam 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 Brasília é esse chefão aqui Olha o chefão aí Gerente geral Olha Está vendo? Só abre se tiver bufunfa Maravilha O que mais? Ah, deixa eu mostrar o limite para vocês Quer ver? Vocês vão deixar mostrar, né? O BRB quando você quer fazer alguma coisa O BRB Card Não deixa eu mostrar Vamos para o BRB Esse daqui Ih, não deixa eu mostrar Ele está igual Ele não deixa eu mostrar o aplicativo Esse é o Millenium Black Falei para vocês Deixa eu ver se pelo outro Deixa eu entrar Vamos lá O Ducks Agora, tem gente aí O Shen 250 mil de limite Cara Movimentando Tá? Deixa eu ver se o Ducks Deixa eu abrir para vocês verem aqui Ó Você tem o gerente da conta Trabalha a conta Movimenta a conta Se relaciona com o gerente Tudo que você vai fazer Coloca o gerente Para entender o seu momento O que você busca dele? Tá? Está fora do ar O BRB está fora do ar O sistema em si Eu clico e ele dá fora do ar Mas assim Foca na sua agência Movimenta a sua conta Pague em dia Cria o relacionamento com esse gerente Busca as informações Que são plausíveis Para aquele momento Que você está buscando o cartão Que vai sair alguma coisa para você Vai sair Gold Platinum Black Infinity Tá? Se é o que você quer buscar Certo? Então o BRB é isso Não tem outra fórmula Tá? Não tem nada disso Que tem que ser Ah, investimento de alta renda Segmento Nada disso É só isso Alguns títulos Alguns seguros Residencial Previdência Se tiver investimento Logicamente que é mais fácil Tá? Se você tiver lá 250 mil reais 300 mil reais Pode me chamar Que eu indico para você O gerente de alta renda Lá do Milênio Capital Tá? Olha, Leandro Tem 250 mil reais Chama que eu indico para você E aí você bate um papo com ele Se tiver afinidade Você fecha E abre a conta E pega o Dunks E pega o Dunks E aí você fica E aí vocês